Olá, amigos do YouTube, aqui pra vocês mais um vídeo de evento do Subway Surfers e hoje dia 20 de julho de 2016 a nossa queridinha, a minha queridinha também, dia da atualização de Singapura voltou pro jogo ela tá disponível aí pra você comprar novamente se você quiser pagar dinheiro real, tá? tá custando 99 cents aqui na loja dos Estados Unidos do Windows 10 e vocês podem ver que eu tô aqui com o Subway Surfers aberto no meu Lumia isso é porque não aparece o evento de hoje no meu iPhone pois eu já falei pra vocês, esses eventos quando é de alguma prancha que retorna ou algum personagem que retorna e você já tem na sua coleção, não aparece evento então vocês podem ver que, olha só, tem o evento normalmente lá aparecendo que tá com 13 horas restantes, aí aparece aqui a dia você toca ali e vai aqui pro menu dos personagens e vocês sabem que eu adoro essa personagem, ela é minha favorita hoje no Subway Surfers eu fiz um vídeo pra vocês comparando aí ela com a Jasmine que é a minha segunda personagem favorita, acredito eu, hoje em dia eu tenho que fazer mais algumas batalhas pra chegar a uma decisão mais conclusiva mas essa sim é a personagem que eu mais gosto dos Subway Surfers até hoje, tá? temos aqui a roupinha Wild também e não esqueça, você pode ou comprar com dinheiro real ou você pode voltar a data do seu aparelho pra quando tava rolando a atualização de Singapura se você mudar a data do aparelho, aí você pode comprar com moedas normalmente se você não quiser gastar esse dinheiro real e comenta aqui embaixo do vídeo quanto que tá custando no seu aparelho aí pra comprar ela com dinheiro real se tiver aparecendo esse evento pra você, tá? e responde a enquete também que tá aparecendo agora aí na tela se você tem essa personagem, quero saber, você tem a dia já na sua coleção? responde aí que eu quero saber aí se a galera tem essa menininha linda aqui do Subway Surfers que eu curto tanto então agora vamos pro iPhone, né? pra fazer um gameplay com ela porque claro, eu não vou tá comprando com dinheiro real aqui se eu já tenho ela na plataforma que eu jogo agora aqui no iPhone 5S onde eu jogo pra valer meus Subway Surfers olha só a nossa menininha querida aqui, a Dia já tá adicionada a minha coleção eu tenho inclusive a roupinha secundária dela também e vamos com a roupinha principal, né? e vocês podem ver que não tá aparecendo o evento, tá? mas eu já sabia ontem que ia ser o retorno da Dia da atualização de Singapura pois você vai aqui no Daily Challenge, né? as 10 horas de ontem já começou o desafio diário com a letra pras letras pra você coletar e tava ali dia então eu já desconfiei, né cara? pensei, ah, com certeza então é a minha queridinha que retornou ao Subway Surfers eita! agora que eu vi que eu deixei uma letra ali pra baixo mas beleza pelo menos compensou que eu usei aqui o Head Start e peguei o imã pra gente pegar algumas moedas e você curte que eu faço vídeo aqui dos eventos de Subway Surfers não esquece de apoiar esse vídeo com o seu joinha, tá? é muito importante por isso que eu tenho continuado fazendo esses vídeos pra vocês no dia que já tá rolando o evento então não esquece vai embaixo do vídeo, clica ali no joinha e também aproveita e compartilha esse vídeo compartilha no seu Face, no seu Twitter ou manda pro amigo seu assistir via WhatsApp ou algum outro mensageiro que você utilize agradeço muito a galera que compartilha os vídeos aqui do canal o apoio de vocês é muito importante mesmo pra continuar aqui com os vídeos e vamos que vamos aqui correndo com a Dia e opa, eu ia ativar a prancha e ele acabei rolando beleza, vamos a melhor personagem pra mim e também a melhor prancha unidos aqui cara, isso sim que é um gameplay lindo, hein? bom galera, mas era isso queria mostrar um vídeo aqui pra vocês tá só um gameplay rapidinho com a Dia aqui e mostrando que hoje tá tendo o evento do retorno dela tava esperando bastante pra fazer esse vídeo aqui pra vocês pois agora todo mundo pode ter essa personagem até quem talvez não pôde jogar a atualização de Singapura por algum motivo, né? aí você pode tranquilamente tá aqui pegando a Dia e vamos só coletar as letras dela? vamos lá coletar aqui? eu vou abrir a Super Mr. Vox, né? vai que eu dou sorte de vir alguma coisa boa? bom, eu não sou tão aí sortudo que nem tantos inscritos aí do canal são mas pode ser, né? vai que hoje é meu dia de sorte eu consigo ganhar aí um Super Jackpot 300 mil moedas? é difícil, né? é dificinho, mas já aconteceu já deu essa cagadinha vai que rola de novo, né? e olha só as letras diárias como eu falei pra vocês tá demorando pra aparecer, cara tá demorando bastante mesmo e a maioria de vocês que tem respondido aí quando eu pergunto sobre isso também tá falando que tá realmente demorando pra aparecer as letras aí do desafio diário ah, e não esqueça de me acompanhar nas redes sociais tá meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo link pra todas as redes sociais que eu tô sempre online lá conversando com a galera opa, bati ali o guardinha já veio correndo atrás de mim pra falar nisso, tem uns bugs aí relacionados à guardinha que eu tenho que mostrar logo pra vocês os inscritos têm me mandado muito bug, cara uns bugs muito bizarros e algumas coisas inéditas bem legais mesmo então fiquem ligados no canal que logo aí vai ter mais vídeos de bugs cara, tem muito bug inclusive pra fazer vídeo pra vocês que a galera me mandou e nossa, tem uns muito legais, cara que eu ri demais mesmo quando eu vi e tem alguns relacionados ao guardinha completei então o nome aí da Dia minha personagem querida e agora vamos bater aqui pra abrir a Super Mr. Box ver o que eu vou ganhar nela vamos lá, garoto e olha só pra quem não tá ligado eu posso ganhar 300 mil moedas é o melhor prêmio e não foi vai ser moeda mas tomara que seja bastante quanto que é? quanto que é? 2 mil moedas ó, cara acho que vale a pena, né? vou usar o Double Up aê olha que bacana 4 mil moedas aí brincando conseguir isso aí pois bem, pessoal mas era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês espero que vocês tiverem curtido este vídeo mostrando o evento não esquece de apoiar com o seu joinha um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui